Irmã do Nagrelha dos Lamas diz que a família desconhece os problemas de saúde que foram detetados em França. Quando o Nagrelha estava em França durante a sua turnê. Conforme nós nos espantamos, ao lhe ver, ele próprio pediu para a Maná, eu quero ir com vocês na igreja, mas primeiro me levam no hospital, eu quero ter certeza daquilo. Eu marquei uma consulta, quero saber o que eu tenho. Prontos, foi aquilo que aconteceu, a esposa não queria acompanhar, a esposa não queria acompanhar. Nós conversamos com, o Nagrelha foi conversar com ela. Isso aí minha família, a irmã do Naná, a Laura diz que as famílias não sabem que o Nagrelha teve problemas sérios em França, que foi internado. Não, mas a irmã disse que a esposa do Nagrelha chegou de partilhar com os meninos que viviam com o Nagrelha, que o Naná bebeu um uísque bem forte lá em França e começou a vomitar bolas de sangue, minha família. Não disse que o Naná estava doente, mas sim bebeu um uísque forte e por isso estava a vomitar sangue, minha família. Epa, isso é complicado, minha família. Depois, o Charlie Denomi revelou que o Nagrelha estava internado em Lyon. E ele disse que se a esposa do Nagrelha duvidar, tentar colocar a sua reputação em xeque, ele vai ir até o hospital de Lyon para buscar todos os registros daquela data, minha família. Situação complicada. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui vai para vocês, o vosso bom e registrar-se para mais um canal pessoal. Quem não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E aqui você não vai perder nenhum vídeo. É Connect Cargo. É uma aplicação que pode descarregar no telemóvel, junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, recentemente, o músico e promotor de evento, Charles Lidenomi, residente em França, revelou para nós que, quando ele convidou o Estado-Maior do Kuduro para realizar uma turnê na Europa, durante a viagem do Estado de França para Portugal, no aeroporto de Lyon, o Estado-Maior do Kuduro caiu, começou a sentir muito mal e, de repente, começou a vomitar bolas de sangue. A situação foi tão terrível que, dentro do aeroporto, os médicos lhe receberam, lhe viram, mas viram que não. O caso dele é muito grave e ele foi levado até o hospital maior, grande, né? Maior, grande, acho. Tão mais grande de Lyon. E lá no hospital, os médicos realizaram, assim, exames preliminares e detetaram que, epá, devem fazer uma transfusão de sangue, não uma simples, mas uma transfusão geral, minha família. Epá, segundo o Charles Lidenomi, os médicos não deram o diagnóstico final porque precisavam de realizar mais exames para entender o que realmente ele tem. Mas insistiram que o Nagrelia tinha que realizar uma transfusão urgente. Mas a esposa e o Nagrelia optaram por não realizar a transfusão. Pois, ao realizar a transfusão, praticamente toda a tornê ficaria esquecida, ok? Eles deveriam reembolsar os valores dos promotores e tudo mais. Então, epá, não sei se esse foi o motivo, mas o casal decidiu não realizar a transfusão. Então, o hospital lhes deu o termo de responsabilidade onde eles aceitaram que estão a sair contra a indicação dos médicos. Eles, se não, pá, 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 saí do hospital, o Nagrelia estava assim, meio gás, mas realizaram a tornê mesmo completa. Mesmo com dificuldade, o Nagrelia conseguiu realizar a tornê. Quando o Nagrelia voltou para Angola, segundo o Xauli de nome, o Nagrelia tinha a intenção de voltar para seguir tratamento. Só que essa intenção não se realizou. O Nagrelia nunca voltou à minha família. Durante a live, minha família, era necessário que a irmã do Nagrelia explicasse para nós se, quando o Nagrelia voltou para Angola, o Nagrelia partilhou o que aconteceu lá em França. Pois, na mídia, não se falou sobre o assunto. O Xauli, a Uesa, a Nagrelia, e o pessoal que estava lá, manteu em segredo o que aconteceu. Mas, epá, possivelmente o Naná tinha que falar aos seus famílios. Epá, lá em França, então, epá, eu caí mesmo lá mal. E falaram que eu tenho que se trocar de sangue, enfim. Então, estou mesmo doente, então, então. Mas, segundo a irmã do Naná, o Nagrelia não falou completamente nada. Durante a live, ela tinha problemas de rede, então, por isso, ela não participou. Então, hoje, ela respondeu em formato de áudio, explicando que, quando o Nagrelia sai de França, doente, que fica bem claro, o Nagrelia não informou aos familiares que estava doente. E a esposa conversava com os jovens que viam com o Nagrelia que o Naná, então, bebeu aí um uísque na França bem rijo que começou a vomitar sangue. Mas não falavam que o Naná estava doente, minha família. Depois dele estar internado, nós só percebemos que o Nagrelia está doente. estava doente, né, porque nós não sabíamos o que ele tinha, porque eles viviam no sigilo, no segredo, né? só no mês de julho, em 2022. É só, nós não sabíamos de nada. Tanto até. E fomos nós, que lhe tiramos da casa dele para ir fazer consulta, né? Ele já tinha marcado uma consulta porque ele estava mesmo a ver que não... Epa, eu tenho que saber o que eu tenho. Nós fomos lá para lhe tirar de casa, para lhe levarmos na igreja, para ir fazer oração, porque nós... A minha família é do Simão Toco, nós também crescemos no Simão Toco. Mas, epa, qualquer problema que nós tivermos, as minhas tias nos levam para fazer oração. E ele também cresceu nessa igreja. Então, era para irmos lá. Então, o que acontece? Quando chegamos na casa dele, né? Espantando, né? Conforme nós nos espantamos, né? Ao lhe ver, ele próprio pediu, opa, mana, eu quero ir com vocês na igreja. Mas, primeiro, me levam no hospital. Eu quero ter certeza daquilo. Eu marquei uma consulta. Quero saber o que eu tenho. Prontos. Foi aquilo que aconteceu, né? Aconteceu. A esposa não queria acompanhar. A esposa não queria acompanhar. Nós conversamos com... O Nagueira foi conversar com ela. O Nagueira foi conversar com ela. Ele incentivou a ir no hospital. Foi aí. Nós descobrimos que o Nagueira, afinal, estava com câncer. Nós nunca soubemos. O Nagueira, em França, Em França, Tinha dado uma recaída, Que... Tirava sangue pela boca. Não sabíamos de nada. Tanto que quando eles saíram de lá pra aqui, Lá de França, Ou de outros países, Aqui eles não vieram. Eles aqui não vieram. Primeiro eles chegaram de ir em Lubango. Isso é que eu me apercebi. Que eles foram primeiro em Lubango, Na Tia da Uesa. Depois é que eles voltaram aqui. Mas quando eles voltaram cá em Angola, O que eu sei, Que eu estou aqui a ouvir, É que ela quando chegou aqui, A conversa que ela teve Com as pessoas, Até com os meninos de casa, É que o Nagueira bebeu um uísque muito forte, Que lhe fez mal. Que lhe fez mal. Que lhe trouxe... Que lhe fez... Ele vomita sangue. Ele está a tirar bolas de sangue. Mas não disse nada de que... Ele estava doente. E que os doutores pediram muito... Pediram exames. Pediram... Que ele fizesse uma medicação. É para não dizer nada. Nós não sabíamos de nada. Nós ouvíamos mesmo nosso irmão. A desgastar aos poucos. Conversávamos com ele. Não é mesmo. Você está assim. Você não fala nada. Você está sempre doente. Sempre doente. Não nos avisava que está doente. Nem a própria mulher nunca disse mesmo assim. Porque olha... Vem ver o vosso irmão. O vosso irmão está doente. Não. Quem nos falava... É sempre os miúdos de casa. É sempre os miúdos de casa. Porque o meu filho vivia também nessa casa. Ele era o único... Ele era... Ele e o trator. Eram as pessoas que ligavam para nós. E falavam. Falavam muita coisa, né? Falavam muita coisa. Mas é para... Fazer como? É aquilo que eu estou a dizer. Nós não sabíamos nada da doença do Nagrelha. Até o momento. Nós não sabíamos nada. Nós não sabíamos que o Nagrelha está doente. O Nagrelha poderia ficar doente. Não nos contavam nada. O Nagrelha saia, foram nas axilas. Ninguém lhes falava nada. Nós apareciamos na casa dele de surpresa. E lhe encontrávamos doente. Nós cometíamos sempre aquele hábito de ligar. E aí, os miúdos diziam... Não, o papá está doente e não sei mais o quê. É pá. É o que aconteceu. O mundo não sabe. É. Está aí, minha família. É pá. Situação mesmo extremamente complicada. É. Resolveram aí a explicação da irmã do Naná. É pá. A pergunta que fica é... Se o Naná, é pá, se tratasse dessa sequência a este problema que foi detetado em França, será que o Naná estaria bem? Lembrando que lá em França não houve um diagnóstico preciso. Porque os médicos precisavam de realizar uma bateria de exames. Não é como em Angola. Tipo, o médico falou, não, tem assim, assim, não. Lá, eles não queriam falar à toa. Então, falando, não, é pá, o que nós precisamos agora é ele trocar sangue. E o resto, vamos saber depois com exames dali, 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 dali. Mas o casal não queria, minha família. É pá. É complicado. Ainda vai se falar muito sobre este caso, pois a maior parte dos fãs do Naná não sabiam que o Naná estava doente. A irmã também revelou que não. Na grelha estava saindo fruncos embaixo das axilhas, é pá. Isso aqui também ninguém sabia, minha família. Quer dizer, na grelha estava doente. E, até agora, a Wesa do Naná ainda não respondeu, é pá, nenhuma das acusações que caem sobre ela, minha família. Por quê? Eu não sei. Mas eu gostaria de ouvir a tua opinião. O que é que você achou desse vídeo de hoje, minha família? Se você gostou, deixa o teu like, comenta e partilhar para mais vocês terem acesso a esta afirmação que Deus abençoe a um golo. Te abençoa. Vamos chutar agora. Calma, me chora aqui, família. Legenda Adriana Zanotto